A você que acompanha a TVA ou a TV da Assembleia Legislativa, mais uma vez é um prazer estar com vocês aqui no Edição Extra, o programa que debate as principais pautas da semana que são discutidas no Parlamento Catarinense. Comigo hoje, eles que não são dupla sertaneja, hein? Mas é Fabián e Fabiano estarão aqui para conversar grandes colegas, grandes jornalistas. Fabián Lemos, jornalista e analista político de Florianópolis. Fabián, prazer falar contigo depois de um bom tempo. Como vai? Marcelo Lula, referência no jornalismo, no pluralismo político. Uma satisfação, uma alegria estar contigo, o Fabiano, com quem interagimos também. E é sempre uma alegria poder participar e trazer algumas informações para o nosso público. Fabiano Rambo, jornalista e radialista de Pinhalzinho. E detalhe, hein? Ambos são apresentadores aqui também do Edição Extra. Fabiano, prazer mais uma vez. Ah, ô Marcelo, o prazer é todo meu. E estar contigo, com o Fabián, com toda a equipe. E, claro, aqui na TV AL, a TV dos catarinenses, é uma alegria enorme. Especialmente nesse programa que a gente tem um carinho muito grande pelos colegas, pelos conteúdos, pela abordagem que sempre fizemos aqui neste espaço, que é pra lá de democrático. Muito bem. Olha, pessoal, nessa semana, vamos começar a falar de um assunto aí que teve, recebeu aplauso até na sessão quando foi aprovado na Assembleia pelos servidores. O projeto de lei complementar que reajusta o salário mínimo regional em Santa Catarina foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e a proposta enviada pelo Governo do Estado na semana passada aumenta em 6% o piso salarial pago aos trabalhadores catarinenses. Bom, olha, o reajuste será retroativo a 1º de janeiro deste ano e será aplicado às quatro faixas salariais existentes. Na primeira faixa, o mínimo vai passar de R$ 1.521,00 para R$ 1.612,26. Já os trabalhadores da segunda faixa terão um aumento de R$ 1.500,00 ou passando de R$ 1.576,00 para R$ 1.670,56. Para quem faz parte da terceira faixa, vai de R$ 1.669,00 para R$ 1.769,14 e a quarta e última faixa terá um aumento de R$ 1.740,00 para R$ 1.844,40. Esses valores foram definidos após acordo entre empresários e trabalhadores e o salário mínimo regional beneficia mais de 30 categorias profissionais que não são contempladas em acordos coletivos ou convenções. Ou seja, é uma garantia, não queremos ser redundante, mas é uma garantia para que as categorias que não estão contempladas por esses acordos acabam, então, tendo esse mínimo para servir de piso para as pessoas. É claro que não vamos entrar em detalhes aqui, mas é óbvio que ainda está muito aquém esse mínimo das necessidades da população, visto a necessidade, o custo de vida, mas pelo menos é um começo, né Fabiano? Marcelo, eu também quero aplaudir essa iniciativa, eu não estava presente lá na aprovação, mas ela é realmente importante, é uma proteção, é uma garantia legal e a inflação de 2023, ela foi de 4,62%, nós estamos falando em 6%, ou seja, além da reposição da inflação, nós tivemos um ganho real aí para os trabalhadores catarinenses, o que é digno, sim, de aplausos e registros, o valor, você citou os valores, detalhou, explicou, realmente ficam muito aquém da necessidade de uma pessoa, de um ser humano para se manter no dia a dia, mas a gente sabe que a maioria das pessoas tem família, né? Elas vivem no seio familiar, vivem em conjunto, tem mais ganho, tem mais renda, o salário mínimo é uma referência, ele é referencial, vem acompanhado em alguns outros benefícios, como geralmente as empresas concedem algum tipo de vale, em transporte, alimentação, ou seja, é nessas horas que a gente tem que ressaltar a importância do parlamento estadual, Marcelo, e nossos queridos ouvintes e internautas, porque justamente ficou, existe uma lacuna, que o parlamento foi lá e preencheu, concedendo essa garantia, para mim, na minha avaliação, não vamos entrar aqui, novamente, na questão do valor do dia a dia no bolso, mas concedendo, sim, a proteção aos trabalhadores. E Santa Catarina é um estado onde há emprego, há trabalho e há possibilidade, as empresas em geral, inclusive no setor público, de crescimento do funcionário, das pessoas, em relação à sua carreira, de seus planos de carreira, ou seja, ele é um referencial, é um início, é uma garantia mínima para que a pessoa possa exercer algum tipo de trabalho, vale ter dignidade, ter a sua alimentação, a sua moradia, a sua vestimenta garantida. Eu sou obrigado a aplaudir novamente essa iniciativa, sim, os deputados estão atentos a essas situações e olhando para as necessidades da população. Perfeito, Fabiano. Fabiano Rambu. Bom, ressaltar que já há alguns anos Santa Catarina consegue fazer esse processo, esse movimento, de reunir as classes dos trabalhadores e dos empresários para definir o salário mínimo regional. Santa Catarina é um dos poucos estados que tem essa negociação e isso dá mais qualidade de vida ao trabalhador, segurança para essas categorias que são mais de 30 e envolvem, inclusive, profissionais de comunicação e traz, além de tudo isso, uma condição de reajuste mais adequada. O salário mínimo nacional foi reajustado em 6,96%. Esse foi o reajuste do salário mínimo nacional. Entretanto, nós chegamos a 6%. Foi uma discussão que levou algum tempo dentro do ambiente empresarial, entregue ao Parlamento e ao Poder Executivo, que o transformou em projeto de lei, agora aprovado nas comissões mais importantes da Assembleia Legislativa, e isso tudo se transforma em um instrumento de política pública que a sociedade produziu. E os nossos parlamentares inteligentemente aprovam, compreendem e elogiam a velocidade que também analisam especialmente esse assunto, porque quem está esperando o reajuste tem pressa. E os parlamentares sempre compreendem, de maneira muito importante, esse processo todo. E, tradicionalmente, quando em plenário, tem a aprovação dos 40 deputados. Por isso, é importante destacar esse trabalho dos parlamentares, o esforço inicial que o Estado e a própria Assembleia no passado fizeram, porque é uma política pública, como destaquei, que poucos Estados catarinenses têm. Destacar também, além do Parlamento, com essa sensibilidade e ouvindo a necessidade da sociedade, o papel da Fiesc também nesse processo, dessa mediação, dessa conversa, sempre existe, sentam, independentemente de questões financeiras, ideológicas, políticas, contexto social, e sempre há essa conversa, e sempre se chega a bom termo. Esse é o caminho, a conversa, o diálogo, o encaminhamento, com a presença do Parlamento, que também tem essa função de mediação. Sem sobra de dúvida. Outra questão que eu acho que é importante destacar é a questão da retroatividade também, a garantia da retroatividade, ou seja, os trabalhadores não terão perda. Isso já volta, passa a contar já do salário de janeiro, então, dos vencimentos de janeiro. Então, ou seja, isso faz também, Fabiano, com que esses trabalhadores que estavam apreensivos saibam que tem a garantia de que os vencimentos do início do ano também serão repostos também de acordo com a diferença de valor pago, né? Sem dúvida. Inclusive, isso está garantido na própria legislação. Mas, Marcelo, você falou de algumas coisas que eu até gostaria de trazer a critério de curiosidade. O salário mínimo nacional, ele foi criado em 1938 na CLT, pelo governo de Getúlio Vargas. E o salário mínimo nacional, ele deveria prever a média dos custos de sobrevivência de uma família. Então, ou seja, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora deveria receber menos de um salário mínimo, que seria, pelo menos em tese, o suficiente para que pudesse adquirir produtos da cesta básica, arcar com produtos de transporte e também de casa, de aluguel, né? Mas, obviamente, que hoje não é mais possível com o valor do salário mínimo nacional. Você comentou logo no início da tua introdução, Marcelo, sobre a necessidade de um salário mínimo maior. E existe um instituto no Brasil chamado DIES, que é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, que aponta qual deveria ser o valor do salário mínimo nacional, que em 2023 ficou em R$ 6.723. Então, ainda muito distante do valor que o salário é realmente do que deveria ser. Mas, olhando agora para Santa Catarina, nós tivemos uma mudança bastante importante em várias categorias, que foi a saída da data base de maio, que era o mês tradicionalmente comemorado o dia, que é comemorado o dia do trabalho e também os reajustes para logo no mês de janeiro, o que, de alguma forma, de alguma maneira, mitiga efeitos de inflação ou outros custos adicionais que as pessoas têm logo no início do ano. Só gostaria de fazer também esse parênteses para enriquecer um pouco o nosso debate. Bom, pessoal, vamos mudar de pauta, então. A Assembleia iniciou o repasse de R$ 80 milhões ao Governo do Estado para ser aplicado em projetos regionais, em áreas como saúde e infraestrutura. O montante é resultado da economia de gestão do Parlamento catarinense e será distribuído de forma inédita para as ações apontadas pelas seis bancadas regionais constituídas na Alesc por meio da Lei Complementar 828 de 2023. Bom, na prática é o seguinte, é o duodécimo que sempre tem as sobras e geralmente é devolvido, mas agora com essa novidade de que os parlamentares indicam o uso desse dinheiro, apresentam propostas para o uso desse dinheiro. Fabián, isso vai dar um poder maior de fazer com que os deputados, na verdade, eles circulam nas bases, eles têm as demandas deles, regionais, enfim. Isso vai fazer com que o dinheiro realmente chegue onde tem que chegar, lá na ponta, porque muitas vezes o duodécimo era devolvido para pagar conta, não para investimento. Agora não, agora o governo vai se ver obrigado a investir. Perfeitamente, Marcelo. Fizesse a observação que mais ou menos na linha que eu já estava preparando para falar. O deputado, ele é um deputado estadual, mas ele vive na cidade, ele tem a sua base, e ele circula, todos eles, todos eles, independentemente de partido, de ideologia, de perfil pessoal, todos eles circulam por vários municípios e escutam de vereadores, de prefeitos, de empresários, de empregados, de desempregados, o que está pegando, vamos falar português, claro, em cada cidade, em cada município, em cada região. Então, o deputado é a voz da população junto ao poder público estadual, junto ao governo, junto a Florianópolis, que é a capital do Estado. Então, achei assim, Marcelo, excelente essa iniciativa que deve ter sido construída entre o governador e a Assembleia, o governo do Estado e a Assembleia, os dois poderes, de que dá essa condição do deputado dizer, olha, lá na minha região, lá na minha base, na minha cidade, nós precisamos disso, 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 daquilo, tem esse app. Você falou muito bem, o do Odésimo era devolvido para pagar a conta, custeio da máquina pública e agora vai ser para investimento. Então, parabenizar o deputado Mauro de Nadal, que certamente participou ativamente dessa construção, os demais deputados e também o governo do Estado e a gente espera, Marcelo, agora, que esse dinheiro realmente chegue lá na ponta, nessas duas situações principais, saúde, nós vivemos aí num mundo assolado constantemente por diversas situações de saúde e Santa Catarina não é diferente, não é uma ilha e infraestrutura e infraestrutura é um gargalo histórico de Santa Catarina, seja ela federal, estadual, nos municípios, quer dizer, atiraram naquilo que realmente se precisa, naquilo que a população sente no dia a dia quando precisa do posto de saúde, do remédio, da consulta, quando precisa se deslocar, quando precisa trabalhar e daí enfrenta condicionamento, bloqueio, buraco, enfim, é uma iniciativa excelente e eu creio sim que vai modificar ainda mais a situação de relação entre os deputados, as suas bases e com os deputados e o governo do Estado. Verdade, olha, inclusive, para poder até complementar o que você falou, quando anunciou os repasses, o deputado Mauro de Nadal, presidente da Lesc, ele destacou até uma reunião que teve em Blumenau, convite da bancada do Vale do Itajaí e foi anunciado o repasse através desses recursos aqui para dois hospitais considerados estratégicos para aquela região. Então, veja bem a importância disso. Então, ou seja, a Assembleia fazendo com que esse recurso chegue a quem precisa. Agora, o que é importante discutir também é o seguinte, todos os municípios precisam, do maior ao menor, mas daqui a pouco tem que ver se através desses recursos não seria importante dar uma olhada com mais carinho àquele município pequeno, que geralmente tem uma arrecadação menor e uma possibilidade menor de alcance de recursos. O que você acha, Fabiano? Acho que é por aí também ou acho que não, tem que atender sem olhar essa questão de tamanho de município e sim às necessidades? Eu vejo que é necessário e também vejo que os deputados catarinenses sabem dessa realidade. Somos 295 municípios eu não tenho agora estatisticamente de memória quantos municípios têm menos de 50 mil habitantes em Santa Catarina, mas eu chutaria que são 80% dos municípios do Estado. Então, ou seja, quando você vai falar de saúde, eu creio que os parlamentares vão olhar, por exemplo, para os hospitais que fazem algum tipo de procedimento para a região, na questão de infraestrutura eles vão olhar para aquela rodovia que é uma interligação regional que está carecendo de uma infraestrutura, que está carecendo de uma melhoria, o que acaba fortalecendo o trabalho das próprias secretarias de Estado, da Saúde e da Infraestrutura. Que por mais que haja o recurso para essas duas secretarias previstas no orçamento, este recurso sempre é bem-vindo. E eu vou dar exemplos práticos ao Marcelo. Recentemente, aqui na minha cidade, nós tivemos a destinação de R$ 2 milhões para o hospital aqui do nosso município que atende a nossa micro-região. Recursos dos deputados Fabiano, Mauro e Marcos Vieira. Uma questão suprapartidária. Nós tivemos aqui recentemente a inauguração do Centro de Inovação e Tecnologia do Leite, R$ 20 milhões oriundos da bancada do Oeste. Então, ou seja, temos um entendimento já por parte dos deputados que é desta forma que se pode trabalhar. E aqui eu quero elogiar a bancada do Oeste que foi ela quem começou a movimentar esse tipo de necessidade das bancadas regionais e Marcelo que acompanhou isso bem de perto também e viu que o trabalho é suprapartidário. Já teve deputado do PT como é o caso agora deputada Luciane que preside no ano passado foi o deputado Marcos Vieira já foi o deputado Mauro já foi o deputado Maurício enfim o partido não importa o que importa é a região e destacar que o duodécimo que é esse valor ele no passado ele era utilizado pelo poder executivo ele contava já com esse valor para quitar déficit de caixa e agora o que os deputados também dizem é o seguinte governador cuida das tuas contas aí que nós vamos fazer o nosso trabalho aqui bem feitinho para que a gente possa entregar mais para os catarinenses eu acho que o Fabiano encerrou brilhantemente eu acho que o recado acho que basicamente é esse governador nós temos dinheiro aqui nós vamos ajudar a chegar esse dinheiro do estado nos municípios mas se eu faço a sua parte aí cuide do caixa brilhante Fabiano bom gente vamos ficando por aqui nesse primeiro bloco mas já já voltamos você fique aí que essa é a edição extra desta semana discutindo as principais pautas do parlamento catarinense com eles Fabian Lemos e Fabiano Rambo já já voltamos estamos de volta para o segundo bloco do edição extra desta semana e você sabe todas as sextas com reprise aos finais de semana você acompanha as principais pautas que foram destaque aqui no parlamento catarinense hoje comigo Fabian Lemos e Fabiano Rambo dois craques da comunicação e dois também apresentadores aqui do edição extra pois bem a comissão de trabalho administração e serviço público aprovou proposta que inclui o ensino de robótica e programação na grade curricular das escolas de Santa Catarina o projeto de lei apresentado pelo deputado Antídio Lunelli do MDB recebeu o voto favorável do relator deputado Lucas Neves do Podemos que destacou a velocidade das transformações tecnológicas na sociedade a proposta agora segue para a análise da comissão de economia ciência tecnologia e inovação bom olha o Brasil já está muito atrasado na verdade em investimentos em ensino de robótica esses dias eu estava vendo a questão eu estava vendo um programa sobre os investimentos de robótica na Ásia e o quanto é o quanto é difundido isso lá o quanto já há bastante tempo eles trabalham em países como Japão Coreia China nos tigres asiáticos ali você pega Taiwan enfim são países que já estão já muito além e o Brasil ainda patina muito é claro que aí infelizmente também geralmente a ciência e tecnologia recebe poucos recursos também no país e os estados acabam acompanhando essa dificuldade e geralmente também não fazem muitos investimentos na área proposta do deputado Antígio Lunelli extremamente importante vai dar oportunidade para as crianças e jovens terem um acesso já primário e quem sabe daqui a pouco conseguem ter aí alguns vão seguir se atualizando e trabalhando e até quem sabe seguindo nessa atividade Fabiano Rambo você como professor nos fale da importância do ensino da robótica e programação sem dúvida é uma necessidade o Marcelo e eu vou te contar por que somos treinados para sermos usuários da tecnologia e muito pouco para entendermos dela e quando nós falamos no ensino da robótica nós estamos falando numa liberdade digital de construção ou seja a capacidade que a gente vai ter não só mais de interagir com a tecnologia mas também de criar a partir da tecnologia lembrando que para ensinar robótica você não precisa de necessariamente Marcelo isso é um mito que se tem de ter investimentos absurdos para a questão educacional basta um professor capacitado com o conhecimento adequado para que esse ensino aconteça independentemente do tamanho da escola onde quer que essa escola esteja e eu quero abrir mais um parênteses um grande número de profissões que sequer estão disponíveis ainda que elas não existem e elas perpassarão pela tecnologia nós já falamos em cirurgia robótica já falamos em jornalismo robotizado nós já falamos numa série de possibilidades que a inteligência artificial nos oferece e que faz parte hoje do nosso dia a dia e a gente nem percebe então ensinar isto é muito importante já conscientizar para este mundo digital que está cada vez mais presente para que tenhamos pessoas mais qualificadas capacitadas e que não sejam somente usuárias da tecnologia e sim sejam capazes de utilizá-las com a criticidade necessária e criar a partir dela é isso que eu penso o Fabiano falou Fabian Lemos o Fabiano falou sobre a questão também da inteligência artificial e perfeito o que ele falou mas eu quero depois trazer para vocês uma iniciativa aqui da Assembleia agora uma outra questão quando o Fabiano estava falando também que me veio à mente alguns anos atrás estavam falando muito de indústria indústria 4.0 no Brasil e eu ficava pensando olha tem profissional para isso no Brasil já tem uma quantidade de profissionais preparados para pensar numa indústria 4.0 será que nós não vamos enfrentar um limbo aí entre profissionais que já existem e já existem pessoas preparadas para isso mas nós temos uma maioria que não está preparada como é que nós vamos fazer essa inserção se não temos isso então o fato de abrir a possibilidade para colocar na grade curricular isso como você vê Fabiano como uma possibilidade para futuramente as crianças aí nós vamos estar falando de indústria 4.0 mas com gente já sendo capacitada desde o início queria que você falasse também sobre isso a importância de se incluir isso na grade curricular pensando também na questão da indústria fundamental fundamental o deputado Antídio ele está deputado já foi prefeito mas é um empresário vencedor e ele mesmo costuma dizer que começou com uma enxadinha nas costas e construiu uma grande empresa um conglomerado empresarial vencedor então ele sabe como poucos empresários onde está o problema a situação e onde as coisas vão desaguar Marcelo e é isso você é um jornalista qualificadíssimo que circula no meio empresarial e político e sabe muito bem que uma das maiores reclamações que os empresários fazem ou queixa ou que eles sentem falta é de mão de obra qualificada emprego tem possibilidade tem oportunidade tem e eu não entendo como ainda nós não temos essa situação estabelecida na grade curricular das crianças assim como a questão financeira Marcelo e Fabiano Ramo e os nossos telespectadores a questão financeira de educação financeira é uma ferramenta independentemente do teu conceito pessoal de cada um sobre o dinheiro sobre o recurso financeiro ou sobre a tecnologia são duas ferramentas hoje ninguém vive sem dinheiro e tecnologia e aí o Fabiano colocou muito bem ou nós somos apenas consumidores e alguém está oferindo lucro dinheiro renda em cima da tecnologia ou nós podemos ter criadores de novos produtos desenvolvedores pessoas que vão revolucionar a sociedade o mercado de trabalho e as possibilidades são infinitas quer dizer é uma iniciativa louvável espero que seja aprovada rapidamente e que seja implementada o mais rapidamente possível Marcelo até porque como tu bem colocou nós estamos vendo aí agora uma iniciativa diferente e olha digna de aplausos também do presidente da Assembleia deputado Mauro do Nadal de sua equipe evidentemente e criaram aí um avatar eu sei que vai falar um pouquinho disso mas eu já fico imaginando aqui Marcelo e nossos telespectadores isso vai pegar porque você tem um deputado real fazendo as reuniões os roteiros as decisões reais e o outro deputado claro que dentro exatamente dentro da linha o mesmo deputado mas virtualmente conversando interagindo com o público claro dentro das informações e das decisões da linha política do deputado então não se faz mais nada nada absolutamente nada sem tecnologia e a robótica evidentemente inserida na inteligência artificial que daí gostem ou não concordem ou não na realidade nós precisamos discutir debater e quanto antes isso for implementado nas escolas melhor verdade bom então eu vou aproveitar que o Fabiano aqui fez o preâmbulo dessa questão aí da iniciativa da inteligência artificial eu vou convidar vocês para primeiro assistirem ao vídeo que nós vamos passar aqui do Mauro de Nadal gravado com inteligência artificial e depois criar um avatar do Mauro de Nadal presidente da Assembleia e depois nós voltamos aqui para comentar um pouco mais me diga uma coisa você está notando algo de diferente neste vídeo pois bem eu sou o avatar do deputado estadual Mauro de Nadal ou seja sou criado com inteligência artificial daqui para frente nos encontraremos com frequência nas redes sociais para falar de diversos temas como projetos de lei segurança nas escolas e atualizações da Assembleia Legislativa e claro também vamos falar bastante sobre o uso da inteligência artificial e de como ela pode ser prejudicial se utilizada de maneira incorreta deixo aqui o meu abraço verdadeiro mesmo que seja por meio da inteligência artificial Bom, então essa foi a iniciativa da equipe que trabalha com o presidente da Assembleia Mauro de Nadal o Adriano e todo o pessoal da equipe lá de comunicação do presidente da Assembleia que criaram então esse avatar do deputado Mauro de Nadal e como bem disse o Fabiano isso aí vai ser muito usado ou perdão o Fabiano vai ser muito usado e o Fabiano também estou aqui Oi? estamos juntos estamos juntos estão juntos enfim mas a questão é essa que esse material foi criado justamente para chamar a atenção para o bom uso da tecnologia que é o que? que é você trabalhar com informações com trabalhar com apresentar o trabalho dos parlamentares mas ao mesmo tempo é interessante porque ele faz também esse alerta para que as pessoas tenham cuidado também com o mau uso dessa ferramenta tão importante e há uma discussão aí no mundo hoje justamente sobre isso há uma grande preocupação há um tempo atrás houve um manifesto de grandes de grandes empresas e profissionais ligados à tecnologia sobre justamente os limites da inteligência artificial mas é aquilo como é bem quando é bem usado como esse caso aqui que foi apresentado pelo deputado Mauro de Nadal isso claro que veio ajudar porque é informação informação séria não é fake news o que é importante não é Fabiano Rambo sem dúvida existe agora uma discussão ética sobre o uso da inteligência artificial e é muito importante no jornalismo na prestação de informações nós estamos falando nós estamos falando muito de fake news a partir deste novo universo a partir das redes sociais então nós precisamos efetivamente de profissionais comprometidos com essa característica ética para que nós não tenhamos avatares se passando pelas nossas lideranças e propagando informações falsas ou criando situações que não são verdadeiras a gente já viu imagens feitas através da inteligência artificial que se mostrada a algumas pessoas elas não vão saber identificar e uma das mais famosas é aquela do Papa com o casaco branco os colegas devem bem lembrar foi inteligência artificial e ficou perfeita a fotografia da mesma forma quem viu o vídeo ou pode acompanhar agora no programa o vídeo do deputado Mauro ou do seu avatar viu que perfeição é essa então a discussão agora é sobre o bom uso de como isso pode nos ajudar a levar uma informação rápida precisa aproximar as pessoas e eu acho que esse que é o mundo que nós esperamos desse universo da internet das coisas da realidade virtual aumentada e nós falamos indústria 4.0 que utiliza todas essas ferramentas para tornar o trabalho humano mais eficiente é fato e eu estava vendo a explicação estava conversando com o Adriano Piekas que cuida também dessa questão do desenvolvimento desse material e ele estava me explicando que ele pegou um outro vídeo gravado pelo próprio deputado Mauro de Nadal e ele insere nesse programa de inteligência artificial e a partir disso o vídeo pega a imagem do deputado pega a voz dele e o Adriano faz o que? Escreve um texto e eles encaixam nos movimentos na forma na movimentação da boca do deputado ou seja sensacional o programa muito interessante mas também preocupante quando há possibilidade do mau uso Fabián inclusive há toda uma discussão sobre o uso da inteligência artificial inclusive teve uma decisão esses dias sobre o uso da inteligência artificial não o processo eleitoral também Exatamente Marcelo nós temos visto também artistas produtores jornalistas enfim o mundo de Hollywood já fez um protesto também formal sobre isso porque a inteligência artificial pode criar os roteiros e aí como é que fica os roteiros dos principais filmes enfim é uma discussão pertinente é do nosso tempo está conosco e o deputado Mauro de Nadal é a equipe liderada pelo Adriano pelo Dayan enfim o pessoal todo do deputado Mauro deu uma congolaço quer dizer eu olhei eu não vi diferença a gente sabe já estávamos alertados de que era um avatar de que era inteligência artificial mas você imagina o cidadão o cidadão lá na ponta lá no oeste na base do deputado Mauro Marcelo ele não vai perceber quer dizer isso eu não tenho dúvida que vai pegar os deputados vão usar de maneira correta a maioria com certeza mas a gente precisa fazer essa discussão inclusive no nosso parlamento estadual sobre a questão do bom uso da inteligência artificial e claro e aí nós vamos entrar inevitavelmente na questão das fake news da manipulação da informação que não é verdadeira ou seja da mentira com objetivos eleitorais com objetivos escusos isso realmente precisa ser muito bem estudado chamar os principais técnicos tanto de quem cria a inteligência artificial como de questão jurídica que as coisas estão se misturando muito para a gente ter uma definição clara Marcelo e regras claras para que o eleitor não seja enganado seja conduzido a um erro não seja levado a algo que não existe na verdade de fato no mundo real embora o mundo virtual seja cada vez mais presente e transformando a nossa realidade eu não tenho dúvida que essa discussão vai enviazar pelo lado eleitoral novamente muito bem colocou houve uma decisão houve todo existe já um contexto de preparação para isso mas nós precisamos que isso seja muito claro muito bem estabelecido muito bem definido o limite é aqui o que dá para fazer é isso o que não dá é isso e aí a minha pergunta é para a gente pensar e refletir um pouquinho quem vai definir isso como e com quais critérios gente nós só temos mais três minutos nesse bloco mas eu preciso trazer mais um assunto aqui para vocês a produção aqui já avisou três minutinhos olha só a comissão de finanças e tributação aprovou também o projeto de lei que proíbe instituições financeiras de fazer contato por ligação telefônica aplicativo de mensagem ou em outras mídias digitais com idosos aposentados pensionistas e servidores públicos ativos e inativos vinculados ao INSS para publicidade oferta e contratação de crédito consignado no ano de 2021 para vocês terem uma ideia o PROCON de Santa Catarina registrou um aumento de 280% no número de reclamações relacionadas a crédito consignado em comparação ao ano anterior e entre as principais demandas figuram a cobrança indevida principalmente em relação a desconto de valor referente a crédito consignado que não foi contratado já ao longo de 2022 houve mais de 4 mil reclamações relacionadas a fraudes em contratos do gênero no judiciário catarinense tramitam mais de 50 mil processos sobre o tema esse assunto foi levantado pelo deputado Emerson Stein também autor do projeto ele que é do MDB um minutinho só para você Fabian lemos falar sobre esse assunto e sobre a importância desse tipo de proteção e não foi falado aqui tem os casos inclusive de familiares ou pessoas próximas de pessoas muito idosas que acabam usando essas pessoas também para fazer crédito consignado dando golpes enfim ou seja a proteção é importante para esse tipo de caso Fundamental Marcelo eu tive inclusive um caso recente bem recente na minha família em relação exatamente a esse tema quer dizer a lei vem vem ao encontro de uma necessidade urgente premente da sociedade e eu faço aqui uma provocação Marcelo o Ministério Público aos órgãos de controle a polícia enfim quem fornece como os bancos as instituições ficam sabendo os dados o contato das pessoas que estão no INSS eu acho que isso mereceria realmente uma discussão nacional a partir das autoridades para que se esclareça isso é muito quem não tem alguém na família que não foi vítima eu acho que se não teve vai ter perfeito Fabiano Rambo também rapidinho para encerrar o bloco olha eu tenho que concordar com o Fabiano sobre esse questionamento que ele faz alguém está vazando informação e o pior é que são contratos extremamente abusivos para quem para quem acaba pegando este empréstimo sem querer ou sem necessitar ou mesmo sem ter pedido porque o o atendente ele é muito em invasivo e empático que acaba fazendo com que a pessoa forneça os dados necessários e suficientes para que ele contrate um crédito que ele não necessita ou não pediu verdade então gente é isso aí vamos ficando por aqui nesse segundo bloco mas aguarda aí que no terceiro bloco tem muito mais para vocês aqui com esses craques Fabiano Rambo e Fabian Lemos aqui no Edição Extra o programa que discute os principais assuntos em debate na Assembleia Legislativa já já voltamos pessoal por unanimidade a Comissão de Saúde aprovou na quarta-feira passada o projeto de lei de autoria da deputada Ana Campanholo do PL que determina que profissionais da unidade de saúde comuniquem às autoridades policiais os casos de violência contra a mulher no prazo de 24 horas contados da data da constatação da violência conforme o relator da matéria o deputado Lucas Neves do Podemos é mais uma iniciativa que vem reafirmar a preocupação do parlamento com ações efetivas para o combate à violência contra a mulher a equipe para vocês terem uma ideia de como vai funcionar a equipe terá 24 horas para comunicar os órgãos competentes da situação de violência sofrida por essa mulher e terão sim que fazer o repasse de todas as informações mesmo que a vítima não queira agora é importante isso porque o seguinte nós estamos vendo casos famosos Daniel Alves Robinho e muitas vezes muitas mulheres sofrem violência e às vezes por vergonha medo enfim por uma série de motivos acabam não levando adiante ou seja e neste caso o Estado acaba de certa maneira protegendo essas pessoas garantindo o direito delas porque quando o profissional avisar as forças policiais algo pelo menos espera-se que algo será feito ou seja o crime não vai passar em vão e é importante porque em um país em que as mulheres a cada dois minutos uma mulher aí sofre violência sexual ou qualquer outro tipo de violência então ou seja uma mulher não várias mulheres então veja bem que é preciso destacar que todas as ações como essa precisam ser realizadas e que bom que o parlamento catarinense aprovou isso e esperamos que isso se torne o quanto antes ações efetivas em defesa das mulheres Fabiano Rambo sem dúvida alguma e se não me engano em algum momento aqui no programa edição extra eu lembrei do observatório contra a violência a mulher que a Assembleia Legislativa mantém com números atualizados com estratégias de conscientização da nossa sociedade para este crime lembrando que Santa Catarina tem muitos crimes de violência contra a mulher e que nós enquanto cidadãos e cidadãs precisamos combater nós já tivemos em dois meses nove mulheres que foram vítimas de feminicídio em Santa Catarina nós estamos com inúmeros casos diários de pedidos de medidas protetivas temos um trabalho da Rede Catarina na Polícia Civil temos na Polícia Militar as salas Lilás que também tem trazido para as delegacias inclusive de pequeno porte um atendimento especializado e esta iniciativa em específico da deputada Ana vem num momento muito importante Marcelo e Fabián qual a minha opinião pontual a mulher na grande maioria das vezes ela tem vergonha de dizer que sofreu agressão ela busca o atendimento médico hospitalar e diz que caiu ela diz que se machucou sozinha ela diz inventa uma desculpa qualquer mas o profissional de saúde ele sabe que aquilo não é verdade mas ele prefere por não ter um resguardo de lei deixar por estar agora não agora ele além de ter esse respaldo jurídico ele ganha a obrigatoriedade de fazer esse registro porque nós precisamos diminuir a violência contra a mulher tornar Santa Catarina um estado exemplo também neste trabalho e política pública já somos uma referência em termos de segurança pública no país mas a violência contra a mulher a violência doméstica seja ela qual for ainda é um desafio importante dos catarinenses verdade antes de passar para o Fabiano quero só fazer uma correção quem aprovou foi a comissão de saúde ele vai passar ainda vai seguir tramitando vai passar por outras comissões até ir a plenário esperamos que de forma rápida chegue ao plenário para que aí sim seja aprovado e se torne lei aqui em Santa Catarina Fabian Lemos o Fabiano Rambo disse uma coisa certa os profissionais da saúde geralmente eles sabem que determinado machucado determinado hematoma não condiz com uma queda e eu digo mais Fabiano Rambo não só vergonha mas muitas vezes as mulheres são coagidas pelos agressores também são ameaçadas ou seja elas dizem isso elas escondem a agressão quando vão procurar ajuda por medo também por não ter um amparo do Estado muitas vezes muito embora você falou trouxe iniciativas muito importantes mas Fabian Lemos eu acho que isso também passa por mais que os profissionais consigam identificar algumas situações mas passa também eu acho que vai ser necessária uma capacitação maior desses profissionais da saúde para fazer uma identificação de fato desses casos eu acho que também seria necessário que essa capacitação entrasse também nessa nova lei para que os profissionais saibam como agir quando receberem essas mulheres Perfeito Marcelo vamos lá o projeto é meritório não tenho a menor dúvida vou arriscar que ia dizer que vai ser aprovado pelo plenário da Assembleia é necessário sempre digo Marcelo Rambo e nossos telespectadores que a violência é sempre a pior a péssima a horrível escolha para resolver qualquer tipo de situação quando envolve uma mulher que fisicamente geralmente é mais frágil do que o homem então nem se fala não justifica nós precisamos realmente implementar esse projeto agora a tua colocação é perfeita eu estava justamente pensando isso como é que isso vai ser lá no momento na ponta no dia a dia lá no centro de saúde no posto de saúde no hospital na emergência no contato com o enfermeiro com o médico e vou além Marcelo como que isso vai ser recebido pela polícia que tem o poder judicial de investigar de ir atrás precisa ser realmente muito bem discutido muito bem debatido os profissionais precisam estar preparados e fica um outro questionamento um outro questionamento muitas vezes as mulheres evitam como já colocaram muito bem os dois colegas fazer a comunicação com os motivos que são conhecidos ou falar a realidade será que algumas mulheres não vão ser intimidadas com a aprovação de uma lei nesse sentido a procurar o centro de saúde não tenho dúvidas vou reafirmar que vai ser aprovado mas é realmente uma questão delicada e lá na ponta é preciso ser muito bem estabelecido discutido como isso vai ser implementado mas que é necessário é sem dúvida Bom, esse assunto a respeito das mulheres nós poderíamos ficar aqui um programa inteiro debatendo mas enfim o nosso tempo é curto por isso nós vamos passar para o próximo assunto a comissão mista encarregada de investigar o caso do rompimento de um reservatório da Casam ocorrido no dia 6 de setembro de 2023 em Florianópolis aprovou então o relatório final sobre o caso o documento de 145 páginas foi apresentado na manhã de terça-feira na Assembleia conforme o relator deputado Mário Mota do PSD o trabalho final do grupo parlamentar corrobora os resultados obtidos pela Polícia Científica do Estado no qual a execução da obra foi apontada como em desacordo com o projeto original sendo evidenciadas irregularidades nas dimensões das ferragens utilizadas nas armaduras de ligação estribos e barras de pilares no relatório é recomendada a responsabilização de profissionais envolvidos e sugerida uma série de providências a Casam e também aos órgãos públicos o relatório concluiu que o rompimento da parede da célula 2 do reservatório R4 localizado no bairro Monte Cristo em Florianópolis rompeu pela incapacidade da parede estrutural em transferir aos pilares adjacentes os esforços exercidos pela massa de água que havia em seu interior pelo relatório mostra a fragilidade da obra o quanto quantos erros foram apresentados material usado inferior ao que era previsto ou seja em suma a irresponsabilidade está clara no relatório e inclusive a assembleia a comissão pediu para que o seu trabalho que foi um trabalho muito interessante realizado por essa comissão seja incluído tanto pelo Ministério Público nas ações quanto também no procedimento do Tribunal de Contas para ajudar a embasar também e servir também como prova Fabiano Rambo eu acho que isso acaba sendo um marco também não sei se você concorda em relação às obras no Estado para que se haja uma maior fiscalização maior controle e uma mudança de procedimento não é verdade? Sem dúvida alguma viu Marcelo vamos entender o que aconteceu o que esse relatório apontou primeira coisa quando se fala lá dos pilares que não aguentaram a massa de água para ali e para lá o que está dizendo? A parede não aguentou a força que a água fez sobre ela e ela rompeu e o maior fiscal da obra foi a população que estava arredores que já estava dizendo esse negócio não vai aguentar isso aí não está certo essa parede está apresentando alguma deformidade e isso foi já revelado por vários colegas de imprensa mas o que fica é o aprendizado creio que o trabalho da Assembleia não foi só no intuito de dizer quem errou mas sim do que nós precisamos fazer para efetivamente não termos mais problemas desse tipo de situação ainda bem que não tivemos morte que não tivemos uma pessoa que ficou ferida e somente danos materiais e um prejuízo gigantesco à companhia de águas e saneamento de Santa Catarina que é a Kazan Agora o que impressiona Fabián é como que todo pagamento de obra pública ele precisa passar por uma medição antes como não se percebeu a fragilidade da obra quando eram feitas as medições isso me chamou muito a atenção me chocou bastante porque toda obra estatal ou toda obra que é feita para o Estado por exemplo ou pública ela precisa realmente repito passar pelas medições antes de ser autorizado o pagamento e aqui também mostra claramente houve uma falha grave nesse tipo de procedimento é exatamente isso Marcelo existem empresas boas empresas ruins e existem fiscais bons e fiscais ruins e isso precisa servir de aprendizado como colocou o Ramo para que a gente não nivele por baixo como aconteceu nesse caso é evidente que o projeto apresentado ok o projeto é esse é assim que tem que ser feito é assim que precisa ser construído certo mas ele não foi executado da forma como projetado e aprovado e aí passa exatamente por essa questão existe alguém lá na casana na companhia que precisa que é o responsável pela fiscalização da obra que assina das medições olha foi feito isso isso e aquilo está de acordo está ok pode pagar quer dizer é uma situação você foi um jornalista Marcelo que alertou já logo em seguida ao acidente que graças a Deus não houve vítimas fatais mas poderia ter ocorrido poderia ter ocorrido e aí como é que fica como é que faz quer dizer nós temos aí uma situação que como bem colocou o Ramo e eu concordo 100% que tem que servir de aprendizado para a sociedade para o poder público evidente e nós temos um sistema hoje que é o seguinte você tem que fazer uma obra pública você lança uma licitação baseada por exemplo na questão de obra com dados de engenharia então engenheiros estão dizendo olha precisamos fazer essa obra aqui eles vão lá estudam conferem vê qual é a necessidade qual é o problema é complexo é complexo mas é feito todo um estudo às vezes até a imprensa cobra com razão oh está demorando atrasou tal tal mas é justamente para na maioria dos casos tentar acertar e não incorrermos numa situação como essa quer dizer você fica refém de uma situação em que a empresa está muito clara no relatório fez uma proposta foi aprovada e ela não executou de acordo e quem deveria dizer olha não está de acordo precisamos voltar para o rumo também não fez espero sinceramente que sejam responsabilidades na forma da lei e que a gente aprenda muito com isso e melhore esse processo agora viu Marcelo Rambo nossos telespectadores isso também é que tem uma questão cultural envolvendo as pessoas a gente tem pessoas boas pessoas ruins infelizmente mas graças a Deus não houve uma tragédia maior verdade graças a Deus porque na verdade a sorte que fez com que essas pessoas não morresse ninguém foi que o lado que estourou porque se tivesse estourado do outro lado do reservatório teria sido uma tragédia foi uma tragédia já mas teria sido uma tragédia muito maior porque envolveria vidas então veja a falta de responsabilidade inclusive no relatório fala-se inclusive sobre a necessidade de melhorar o trabalho de pesquisa ou quando essas empresas se apresentarem para participar de processo solicitatório ter uma cobrança maior em relação a acervo enfim a capacidade técnica também fala no relatório sobre a capacidade técnica também dos servidores também ou seja mas será que os servidores não tinham a capacidade técnica exigida para esse tipo de situação e vale destacar o seguinte essa mesma empresa realizou outras obras de reservatório no estado tem outros reservatórios construídos pela mesma empresa então Fabiano agora quem sabe teremos mais cuidado nos processos o processo solicitatório também ele é um pouco questionável como ocorre no Brasil às vezes se vê muito mais a questão do preço do que da capacidade técnica das empresas eu acho que agora quem sabe teremos um processo mais minucioso eu espero que sim mas eu quero ressaltar que esse processo realmente de licitação no Brasil ele é bem delicado porque é o preço que impera e depende como você faz o processo solicitatório você pode deixar aberta alguma situação que permite que empresas que não tem toda a expertise necessária para algumas situações participem da licitação e ganhem a licitação e o pior ainda estas empresas que ganham as licitações contratam uma outra terceira para executar uma outra uma parte talvez crucial da obra entende então isso tudo precisa ser melhor amarrado precisa ser melhor discutido e mais fiscalizado e eu quero ressaltar novamente sobre a tua fala Marcelo dos servidores da casam não terem a qualificação eles tem sim eu não tenho dúvida que se tem a casam tem engenheiros tem engenheiros hidráulicos eu acho que é esse o nome né tem engenheiros sanitaristas tem tem engenheiro civil tem gente que é capacitada sim para isso tudo o que foi que aconteceu ali na minha visão foi o excesso de confiança sempre deu certo sempre foi tudo bem e não vai acontecer nada mas dessa vez como a gente diz no jargão popular deu ruim Fabián 20 segundos desculpa mas é que nós já estamos encerrando o pessoal já me avisou aqui quer complementar? Eu acho que é isso Marcelo o processo de licitação é muito complexo e justamente você vai pesar às vezes pela qualidade de expertise de uma empresa e não pelo preço certamente você vai ser questionado enquanto poder público na justiça e pode ser penalizado duramente então esse também é um ponto que precisa ser rediscutido a forma como se faz a licitação no Brasil bom então vocês desculpem aí a correria mas é que nosso tempo encerrou vamos ficando por aqui agradecendo como sempre a sua audiência edição extra todas as sextas com reprise aos finais de semana com a minha apresentação ou então desses feras Fabiano e Fabián um abraço e até o nosso próximo encontro Música 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 Música